A polícia militar foi acionada no último sábado, próximo das 19h, em uma granja de frangos na linha Carneiro, área rural de Vitorino. A denúncia dava conta que quatro homens estariam furtando aves e ração. Na ação policial, logo, a polícia abordou um veículo Versalhes, estacionado próximo ao Matagal, ocupado por um homem de 46 anos. Logo, a polícia avistou outros três homens aproximando-se do automóvel, cada um trazendo uma bolsa de frangos. Um deles de 35 anos e os outros dois menores, com 14 anos. Eles indicaram a equipe policial onde teriam escondido no Matagal mais bolsas com frangos e uma bolsa de ração. Com os homens, havia um alicate e torquês de ferro, utilizando para cortar a cerca de proteção e o aviário, a tela de aço e ainda a cortina de lona do aviário. Do furto, somou 68 frangos vivos, 12 mortos e aproximadamente 120 quilos de ração, totalizando um prejuízo ao proprietário de aproximadamente R$ 3.440, além dos danos estruturais.